Você esperava chegar onde você chegou? Agora? Mesmo jovem como você é? Eu achei que... Acho que falar do sucesso do Marte 1, esse tamanho de bilheteria que a gente teve, essa questão do Oscar e tudo que aconteceu, enfim, eu achava que ia demorar mais, sinceramente, assim. Porque baseado nos outros filmes, pra mim ia ser uma escadinha um pouco maior. Porque no Coração do Mundo, que foi o último filme, teve cerca de 10 mil espectadores na sala. Isso pulou pra mais de 100 mil, né? Pra mim, a gente ia ter que construir muito mais tempo até um filme fazer sucesso. Então, pra mim, demoraria mais até ter um filme do impacto do Marte 1. Aí eu não sei, assim, eu confesso que, muito sinceramente, eu não ficava pensando muito nisso também. No resultado? É, eu acho que a pilha de fazer sempre foi tão grande que essa coisa dos espectadores era uma frustração, mas não era uma coisa de ficar, ai, eu merecia mais, esse filme merecia mais. Mas eu pensava isso, assim, também, mas era mais um sentimento de, pô, que pena que a gente fez um filme aqui e a gente não conseguiu ser tão visto. Acho que esse filme, esse trabalho merecia ter mais uma visibilidade. Mais isso do que ficar numa grande reclamação. É mais um lamento. Tá. E agora? Você conseguiu 100 mil. E onde vai querer chegar? Ah, eu queria que, com certeza, os próximos filmes tivessem mais espectadores, né? Porque, pra até resolver um pouco esse gargalo, né? Porque 100 mil é muita gente, é ótimo. Mas perto da população brasileira, eu acho que tem muito mais gente que gosta de ver filmes, né? Tem um menor dúvida. Mais gente que precisa, porque às vezes tem filmes que quase não tem nenhum diálogo com a cultura brasileira, estrangeiros que chegam aqui e fazem muitos espectadores. Eu acho que a gente merece ter mais espectadores pros nossos filmes. A gente merece que, enfim, 100 mil seja um padrão, assim, que não seja uma exceção, né? Que cabe, né? E eu tô falando de uma coisa que já teve esse momento no cinema brasileiro. Sim. O cinema brasileiro, no passado, já teve mais espectadores, assim. Sim, sim. Então, eu acho que a gente podia voltar, né? A gente merece. O Gabriel Martins, então, me conta uma coisa simples. O que é a vida? Nossa. A vida, eu acho que é movimento. Eu acho que essa é a forma que eu definiria, assim. Que é a resposta que eu daria também para o que é o cinema. Movimento, de uma maneira ampla, assim. Aí, o que é isso, eu não sei, né? A gente tá parado aqui, mas tem vento se movimentando, né? Tem partículas se movimentando no ar. A luz, né? Que tá nos iluminando, ela tá se movimentando, né? Até chegar na câmera, né? Até bater no nosso rosto, então, eu acho que é isso. Pra mim, é movimento. Deve ser mesmo. Eu não tenho uma resposta mais complexa do que essa. Gabriel, você vai ter que escolher agora financiamento do próximo filme ou Cruzeiro Campeão 2023. Nossa, Cruzeiro Campeão 2023. Meu filme vai ter que esperar um ano, porque eu tô doido com esse título. Meu Deus do céu, e eu pensava que ele ia ser doido o suficiente pra isso mesmo. Que eu vou escolher a alegria de milhares de torcedores, a não ser de uma alegria pessoal. Que vai ser pessoal também. Que coisa lenta. Tomara. Obrigado pela visita, querido. Valeu, querido. Valeu. Sua força. Sua força.